Quem tem 15 anos ou mais e não concluiu o ensino fundamental, tem uma nova chance para terminar os estudos. Até sexta-feira, dia 22 de fevereiro, estão abertas as inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o INSEJA 2013. As inscrições são de graça e só podem ser feitas pela internet no site do INEP e no link do INSEJA. As provas acontecem no dia 14 de abril.